E vamos lá então, vamos falar de gasolina. Gente, mais uma vez o combustível sofreu reajuste. O consumidor final já está pagando mais caro no litro da gasolina e do diesel desde a última sexta-feira. Durou menos de dois meses a alegria do motorista treslagoense. Após 57 dias sem sofrer nenhum reajuste, a Petrobras anunciou aumento dos preços da gasolina e do diesel. Os novos valores foram repassados aos consumidores na sexta-feira e por aqui o litro da gasolina já ultrapassa os R$ 8,00 em alguns postos de combustíveis da cidade. Por conta disso, é que o Procon chegou a realizar uma pesquisa de preço em 25 postos de combustíveis da cidade. O valor mais alto da gasolina comum encontrado foi de R$ 8,24 no litro. E a gasolina aditivada está sendo vendida a R$ 7,78 pelo preço mais elevado. O litro mais caro do diesel custa R$ 6,92. E esse cenário é para quem pensava que a guerra entre dois países europeus nada poderia refletir na economia local. O presidente da Simpetro de Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto, explica os efeitos disso. Tudo isso pelo fato do conflito entre Rússia e Ucrânia, que disparou o preço do barril do petróleo no mercado internacional. E como a paridade dos combustíveis utilizada pela Petrobras é nos preços internacionais do barril do petróleo e do dólar, os preços se elevaram assustadoramente, chegando ao ponto de ter um pequeno desabastecimento já em algumas regiões do país. Segundo o comunicado da Petrobras, com a nova alta, o preço médio de venda da gasolina passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, uma alta de 18,8%. O valor do diesel também subiu, de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, um aumento de 24,9%. Nos postos de Três Lagoas, o valor que chega para o consumidor final é ainda mais salgado. Então, é agora com mais essa alta, está pesando no orçamento? Muito, né? E aí vai completar? Não, só 200 pilas só. Não dá conta de completar? Não, não dá não. É um absurdo, né? Tinha que ser bem mais barato o preço, está sem condição de abastecer o carro. E aí qual que é o recurso? É vir colocar R$ 50,00? É tentar economizar? É andar de carona? Por R$ 50,00 só para ir rodando. E rodar o mínimo possível. É, tem que enfiar o carro na garagem e andar de a pé. Não tem outra solução. É a estratégia do brasileiro. É a estratégia do brasileiro. Último levantamento feito pela ANP entre 25 de fevereiro e 5 de março, indicava que a gasolina de Três Lagoas era a quinta mais cara em Mato Grosso do Sul. E que o preço médio do combustível era praticado a R$ 6,72. O valor mais alto foi encontrado a R$ 6,86. A mesma pesquisa mostra que o valor médio do diesel era comercializado a R$ 5,75. O preço mais caro era de R$ 5,95. Esse reajuste vai impactar nas bombas porque é um preço no custo do produto. Isso impacta em todos nós, no consumidor, no dono do oposto. Porque tem muita gente que acha que quando aumenta o combustível, o dono do oposto fica feliz. Não, nós perdemos volume de vendas, nós temos que colocar mais capital de giro. Então, esses reajustes são sempre ruins para todos os envolvidos, consumidores e revendedores. E isso vai impactar com certeza no bolso do consumidor final.